Oi gente, aqui é a Amanda E aqui é a Alessandra E está começando mais um vídeo no nosso canal Se inscreve, compartilhe e fique à vontade com os seus amigos É isso mesmo, e o cover de hoje é a música O Que Tem A Rosa O Que Tem A Rosa Tão desfolhada Foi o sereno Da madrugada O Que Tem A Rosa Tão desfolhada Foi o sereno Da madrugada Sinto saudade Suspiro também Manda é recado Rosa não vê Sinto saudade Suspiro também Manda é recado Rosa não vê Música Chorei e choro Nesta viola Só ela mesma Que me cansoa Chorei e choro Nesta viola Só ela mesma Que me cansoa Música Adeus, adeus Coração e moço Delicadeza Delicadeza Rosto formoso Adeus, adeus Coração e moço Delicadeza Rosto formoso Música 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 Música